Ei bebê, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quer saber tudo sobre criptomoedas e opções binárias? Aqui é o lugar certo, beleza? Porque aqui eu consigo te ajudar em tudo, inclusive somente hoje. Se você está só procurando criptomoedas ou opções binárias, somente hoje eu fiz 25 mil dólares e eu estou disposto a te ensinar tudo aqui, desde o zero avançado, inteiramente gratuito, tá bom? Ó, mas primeiro eu vou te pedir humildemente que você possa vir no meu canal, se inscrever aonde você está aí mesmo, tá? E não deixa de ativar as notificações e compartilhar, tá? Manda esse vídeo para aquele teu amigo, aquela tua amiga que quer ficar rico aí logo logo aí com criptomoedas e opções binárias, tá bom? Então não esquece disso, tá? Ah, e te lembrando também que aqui embaixo vai ter na descrição o link para você abrir uma conta aí na PocoChop, que é nessa corretora aqui de opções binárias e também na Bybit com até 10 mil dólares de bônus, tá? Então, vamos lá, deixa de conversa e vamos para o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, logo depois da vinheta. Galera, eu vou entrar, tá? Quem quiser entrar, quem não quiser entrar, galera, eu vou entrar, beleza? O padrão dela é de alta, tá, ó? O padrão dela é de alta, tá, galera? Eu entrei aí, tá? Eu entrei aí, eu entrei com três taxinhas aí, tá? O padrão dela é de alta, beleza? Bora ver se ela vai pagar. Tá bom? 22 segundos, galera, ó, 22 segundos, ó. 22 segundos, ó, galera, ó, 17 segundos, mano. Se ela não pagar agora, galera, vai de sacanagem, tá? Ó, eu aumentei a mão aí, galera, ó. Se ela não pagar agora, ela tá de sacanagem comigo. Ei, 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 10 segundão, ei, 10 segundão. 10 segundão, 10 segundão, ei, 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 ei. Valendo, valendo 2.344. Ei, 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 ei. Paga, 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 pagou, 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 ei. Pagou. Ai, Calica, pagou, pagou, bebê, pagou, bebê, pagou, bebê. Ufa, tu é doido, que loucura, mano. Pagou. Ó, por exemplo, essa vela de rompimento aqui, galera, ó. Escuta só essa vela de rompimento aqui, galera, ó. Essa vela de rompimento, ó. Essa vela de rompimento agora pra 52, galera. Eu vou comprar aí, ó, pra 52, ó. Vou te explicar por que eu comprei essa vela aí pra 52, tá? Vou te explicar por quê? Porque o mercado tá na cara que isso aqui vai continuar rompendo, galera. Tá na cara que o mercado vai continuar rompendo. E o OTC, ele não tem esse perfil desse rompimento, galera. O OTC não tem. O OTC, ele faz o movimento contrário. Eu já falei isso pra vocês. O problema é que, às vezes, o algoritmo liga, e aí você não consegue pegar o algoritmo ligado, entendeu? Porque o algoritmo, quando o algoritmo da corretora liga, ela não paga nada pra ninguém, mano. Ela não paga nada. Mas bora ver se a gente pega aí, né, ó. Peguei 23, tá cheio de 100 dólares aí, ó. Falta 23 segundos, tá, galerinha, ó. 23 tá cheio de 100 dólares, tá? Falta 23 segundos aí, beleza? Não é isso? Falta 23 segundos, ó. 15 segundão, bora lá? Bora ver se paga agora. Bora ver se paga. Ei, pague pra nós. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Bora lá, paga pra nós, paga pra nós, paga pra nós, paga pra nós. 3, 2, 1. Pagou. Pagou lindo, pagou lindo. Pronto, ó. Pronto, pronto, pronto. Recuperamos nosso dinheiro. Bora lá, bebê. Recuperamos nosso dinheiro, tá? Quem pegou? Eu venho com o menor tempo, ó. Vendi uma. Vendi agora pra 30 segundos, tá, galerinha? 30 segundos, ó. Se ela continuar subindo, mano, aí ela vai romper isso aí com tudo, tá? Mas aqui ela tende a respeitar essa região aí, tá, ó. 30 segundos aí. Bora ver se ela vai continuar de alta, tá? Se ela continuar de alta, a gente pode até vender pra 55, pra final de vela. Beleza? Pra final de vela. Mas ela tende a respeitar essa região aí, ó. Beleza? No GBP Áudio, ó. GBP Áudio, ó. 10 segundão, ó. 10 segundão. Bora lá. 3, 2, 1 e... Ó, galera, ó. Mais outro in. Mano, o que... Galera, aqui é venda, tá, ó. Aqui é venda. Venda pra 1 aí, ó. Vendi 1. Vendi 2. Vendi 3, ó. Alibaba, tá? Alibaba. Tá pagando 86%, mas ainda dá pra pegar, tá, ó. É venda, ó. Alibaba, beleza? Venda, tá? Venda aí pra 1, tá? 47 segundos. O problema, galera, que a muita das velas, ela tá continuando o movimento e no final ela volta o movimento totalmente, né? Bora ver. Deu tempo pra vocês pegarem aí, galera? Tá, ó. Alibaba, 3 taxinhas, ó. Quem pegou, quem pegou, digita eu. Quem pegou, digita eu. Bora lá. Quem pegou, digita eu. Quem pegou, digita eu. Bora sim, bora. Quem pegou, digita eu. Bora lá. Quem pegou, digita eu. Digita eu, digita eu. Digita eu. Ó, isso aqui que eu tô falando, ó. No final ela tá vindo, voltando e terminando de outra cor a vela. Aí é difícil, né? Aí é eu contra a corretora. Aí é difícil pra caramba. Bora lá. Tá muito volátil hoje. Tá volátil mesmo, ó. 9, 8, ó. Não vai pagar, não? Ó, aí é o que eu tô falando pra vocês, ó. 5. Pague, bebê. Pague, ó. 3. Pagou, pagou. Ei, ei, ei. Pagou. Pagou tudo, pagou tudo, pagou tudo, pagou tudo, pagou tudo. Digituin, galerinha. Digituin. Quem pegou, digituin? Quem pegou? Bora simbora. Pagou pra vocês também? Um izão, não? Um in? Um in? Pagou? Ei, bebê. Para aí, para aí, para aí. Ó, ó. Vai continuar o vídeo agorinha, tá? Mas por favor, vai lá, por favor. Dá o likeão aí. Diz que gostou, porque o YouTube assim identifica. E joga esse vídeo pra mais pessoas, pra gente ajudar mais pessoas, tá bom? Ó, e não se esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações e dá teu likeão, ó. Link aqui das corretoras aqui na descrição, tá? Não perde. Vem, 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 vem. Agora. Vai, continua, continua assistindo. Tá muito bom. Continua, continua, continua. Ó, GBP Audi, tá? GBP Audi, galera. A gente poderia pegar pra final de vela, pra 5, ó. Comprei uma, tá? Alano, por que que tu comprou, galera? Ó, porque as minhas médias estão querendo cruzar, tá vendo? Então, provavelmente, se ela não entregar essa vela, ela vai entregar na próxima, tá? Mas tá muito bonito de alta, tá, galerinha? Alano, quais são o próximo ponto aqui, aqui embaixo, tá, galera? Ó, aí eu também acredito, tá? Vou acreditar aí, ó. Vou acreditar, vou acreditar, vou acreditar e vou acreditar pra 5, tá? Ó, se não pagar, galera, aí eu já não posso fazer mais nada, mas eu entrei o que? Toque da parabólica, média querendo cruzar, essa vela é pra continuar o padrão de... Ela é pra romper esse topo aqui, tá, ó. Ela é pra continuar esse padrão aí pra 5, tá? Faltando 2 minutos aí, beleza? Quem conhece a estratégia de cruzamento de médias, ela é pra acontecer agora essa estratégia, tá, ó, mas tá volátil demais, mano. A vela tá ficando de uma cor e vai e fica de outra, tá? Tá ficando de uma cor e vai e fica de outra, tá? Galera, se não pagar, eu não sei o que é que paga mais aí não, viu? Se não pagar, eu não sei mais o que é que paga não. Alguém pegou, galerinha? Digita aí, eu digita aí, eu quem pegou, quem pegou, quem pegou, digita aí, eu digita aí, eu falto 1 minuto e 38 aí. Bora lá, bora ver se paga. Ela é pra entregar aqui em cima, galera, onde tá o mouse aí, tá? Alano Cripto Isso, bebê! Paga, bebê! Paga tudo! 1.262! Paga tudo, paga tudo, paga tudo! 5 segundão! Ei, eu boto dinheiro no teu bolso, explode esse chat! Explode, 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 mano! Não para de digitar, bora, carregada, não para! Prau! 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 Isso, 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 isso! Galera, ela tem que vir aqui em cima, tá? Aqui em cima, onde tá o mouse, tá? Aqui em cima, tá? Ela tem que vir aí em cima, onde tá o mouse aí, ó. Onde tá o mouse? Lá em cima, onde tá o mouse? Ela tem que terminar essa vela lá em cima. Ela tem que terminar lá em cima essa vela, cheia, lotada. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Pague tudo, bebê! Toma nos peixes 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 Que vai vender e agora ela vai estourar pra alta Se pagar aí Eu vou te contar, é uma cagada, viu Eu acho que é muito difícil pagar Muito difícil mesmo, muito difícil Ó Aí por exemplo, agora galera Eu não acredito nesse rompimento aí não Não acredito nesse rompimento, tá Não acredito nesse rompimento aí não Ó, 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 não acredito, ó A dez aí fechado Eu não acredito nesse rompimento, tá Porque rompeu aqui Todo mundo entrou comprado agora nessa vela de um minuto Rompeu, 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 rompeu Aí bora ver o que o OTC vai fazer Eu não acredito que o OTC vai pagar essa vela aí não Não dá pra alta, não acredito, tá galerinha Se pagar, mano Por quê? Porque aqui vai ter muito mais gente comprando do que vendendo Tá, comprando do que vendendo Vai ter muito mais pessoas comprando do que vendendo E o OTC não funciona desse jeito, galera Não funciona desse jeito, ó Vinte e seis segundos, bora ver se ele vai segurar aí, ó Vinte e quatro segundos, ó Vinte e quatro segundos, ó Peguei onze, tá cheio de vinte e cinco, ó Vinte e cinco dá um Ó, dezenove segundos Tô te falando, galera É porque tem hora que ela Ela é uma coisa mesmo Nós mesmo, beleza? Ó, doze segundos, ó Aí pagava Pagou tudo, ó E a gente só continua aumentando o número da banca Eu já te falei que esse mercado é pra quem tem coragem, beleza? Dois, um e Tá lá Deram um e pra vocês também, galerinha Bora lá Quem, quem, quem pegou? Quem pegou? Ainda bem que todos os membros respeitou Tamo junto, bebê Stop um e gratidão por hoje Tamo junto, Rosana Obrigado, Rosana Tamo junto Um e zão, um e zão, um e zão Ninguém pegou, galera? Pegou, pegou Um e zão, tamo junto Um e zão, deixa eu ver quem mais E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais? Não perde todos os dias Meio dia, é às 21 horas, tá? Eu treino ao vivo no YouTube com todo mundo, tá? Não perde Meio dia, às 21 horas Anota aí, vai Meio dia, às 21 horas Ei, esquece não Meio dia, às 21 horas Aqui no YouTube Aqui nesse canal, tá? Todos os dias eu treino e faturo uma grana Ao vivo com todo mundo Criptomoedas e opções binárias Vai, não perde, tá bom? Até lá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tamo junto